Boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou coach criativo e fundador do projeto A Jogada. O que eu tenho a falar para vocês hoje é um anúncio muito importante para mim. Eu quero anunciar que oficialmente eu, Rodrigo Arantes, estou saindo do armário. Não como você deve estar imaginando. Eu estou saindo do armário para a criatividade, eu estou saindo do armário para uma vida dedicada a uma arte. Mas que arte? Uma arte que eu mesmo criei e eu mesmo desenvolvi. E é isso que eu quero te ajudar e te encorajar a fazer também. Mas antes da gente falar mais sobre o coaching criativo e a metodologia A Jogada, eu quero falar um pouco sobre o que me motivou a criar tudo isso. Nós sabemos que a economia mundial está em crise e que isso causa o desemprego de milhões de pessoas pelo mundo todo. E nós sabemos que o desemprego está relacionado com uma porção de problemas sociais. E como se não bastasse a crise, uma pesquisa publicada pelo Instituto Gallup em 2013 revelou que até 70% dos americanos sofrem de algum tipo de insatisfação no seu trabalho. O que tem feito muitos especialistas imaginarem se não existiria uma outra causa, além da ausência de vagas no mercado, para o desemprego, que é o que eles vêm chamando de o desemprego voluntário. O que seria mais ou menos como você desistir de procurar um emprego e ficar para sempre na casa dos seus pais fazendo nada na internet. Que é exatamente a situação de vida da maioria dos meus amigos hoje. Empregados ou não, é muito grande o número de pessoas que se sentem frustradas. Ou por não ter um trabalho, e isso impacta na autoestima das pessoas, ou por ter um em que não existe uma abertura na administração para o desenvolvimento criativo das potencialidades. E toda essa frustração causa dois sentimentos que estão profundamente distribuídos na sociedade hoje. A depressão e a apatia. Sentimentos que estão normalmente por trás de muitos comportamentos negativos e comuns hoje em dia. Vício em redes sociais, abuso de drogas. Isso são ótimas técnicas para você perder tempo. São fugas temporárias da depressão e apatia, mas que não agem sobre a causa delas. Que é a frustração do seu potencial criativo. E nós poderíamos ficar aqui discutindo por várias horas, procurando um culpado para a sua frustração. Ele poderia ser o seu chefe, no seu trabalho, o seu professor, na escola, ou seus pais, na sua família. Mas em última análise, nós sempre encontraríamos a resposta de que o verdadeiro responsável pela sua frustração só pode ser você. Em plena era do conhecimento, com acesso a uma diversidade de ferramentas tecnológicas e conhecimento barato, o que não falta são meios para você encontrar e dar vazão à sua criatividade. Mas então, por que as pessoas não fazem isso espontaneamente? A resposta é simples. Por que ser criativo exige que você enfrente os próprios medos? Cedo ou tarde, uma pessoa que escolhe a criatividade como um caminho de vida vai ser obrigada a fazer uma escolha. Ou ela sai do armário com o seu ser criativo e revela aquilo que há de mais autêntico na sua personalidade ao mundo. Ou ela permanece fechada no seu armário, protegida contra julgamentos e críticas, mas também inalcançável ao verdadeiro reconhecimento. Você pode ter certeza de que no início o feedback do mundo será cruel e virá de pessoas que sequer jamais tentaram algo criativo antes de te julgar e criticar. Esses feedbacks você pode tranquilamente ignorar, mas ainda assim, sair do armário continuará sendo uma etapa difícil e dura para a maioria das pessoas. Mas que agora se tornará muito mais fácil para aqueles que adotarem a metodologia à jogada na criação e gestão de espaços criativos em suas residências. Seguindo essa metodologia, que vai pedir de você apenas que comece de onde está, use o que tem e faça o que pode, dentro de não muito tempo você poderá estar ganhando a vida com a sua própria criatividade. Imagine só como é acordar todos os dias e lembrar que a sua principal atividade diária será fazer apenas o que mais gosta. E mais, seguindo a metodologia à jogada, você pode até ficar rico em muito menos tempo do que você levaria trabalhando em uma profissão convencional. E isso tem uma explicação muito simples. Segundo a economia, existe muito mais valor agregado ao esforço criativo de inovar do que no esforço físico de realizar trabalho. E para tornar a sua jornada em busca da realização criativa ainda mais fácil e divertida, nós ainda contaremos com mais um recurso. Faremos isso juntos através de uma dinâmica de jogo colaborativo. Uma dinâmica que permite a colaboração entre grupos diferentes no intercâmbio de soluções para problemas comuns. Nos próximos dias eu estarei divulgando a primeira aula do curso A Jogada de Empreendedorismo Gamificado. Para ter acesso, basta se inscrever neste canal e nos seguir nas redes sociais. Para nos encontrar nas redes sociais, busque pela hashtag A Jogada. Mas como dever de casa até antes do vídeo curso, eu vou te deixar duas tarefas. A primeira é começar já a ler o livro A Jogada, que você pode adquirir na Amazon.com.br para Kindle ou pode receber em PDF por e-mail. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço que se encontra na descrição do vídeo, respondendo a seguinte pergunta. Quem é você? O que você faz? E em que área você deseja desenvolver a sua criatividade? A segunda tarefa é comece desde já a imaginar como você pode reproduzir um espaço criativo na sua residência. Para servir de inspiração, eu vou te mostrar agora como que eu faço no meu estúdio criativo. Como você pode ver, eu não tenho mobília. Eu prefiro trabalhar no chão. Aqui nesse instante eu tenho apenas livros e algumas ferramentas de criatividade. Alguns brinquedos de desenhar, post-its, cartolina, isopor. Coisas comuns a qualquer tipo de escritório. No canto eu tenho um computador, um desktop não tão novo e um som já bem antigo. E naquele canto do escritório eu tenho nada mais do que espaço vazio e um quadro com essa ferramenta que no vídeo curso você vai conhecer melhor e que é uma ferramenta onde eu administro todos os sistemas do projeto à jogada e da minha rotina pessoal. Para começar a utilizar a metodologia jogada, você vai precisar de um kit básico de ferramentas que eu acredito que a maioria você já tem. A primeira é um computador, a segunda é um celular E a terceira é esse kit de escritório que contém canetas, post-its, uma cartelinha, lápis e borracha e cartulinas no tamanho A2, no mínimo. Papel A4 também seria muito bom. Esse kit é o que nós utilizaremos para criar esse esquema que você pode ver e que, como você pode ver, organiza as informações. Por enquanto é só, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!